E depois de tudo isso, é bom prestar atenção neste dado. Até 2035, mais da metade da população mundial estará acima do peso ou obesa. Um dado que deverá ser colocado à mesa amanhã, no Dia Mundial contra a Obesidade. A previsão é de que 51% da população mundial, ou seja, mais de 4 bilhões de pessoas, tenham algum problema com o excesso de peso em 2035. Dados do Atlas 2023, da Federação Mundial da Obesidade, alertam para que medidas sejam tomadas para conter o problema. A principal preocupação está entre as crianças e em países de baixa renda, onde as taxas de obesidade estão aumentando de forma muito rápida. E muitas pessoas devem se perguntar como crianças que vivem em países onde o acesso à comida pode ser restrito sofrem com obesidade. A explicação está no alto consumo de alimentos industrializados, que fazem com que essas crianças não ganhem estatura, mas continuem ganhando peso. O relatório também constatou que a obesidade infantil pode mais do que dobrar em relação aos níveis registrados em 2020, chegando a atingir mais de 380 milhões de crianças. O relatório foi feito com base no Índice de Massa Corporal, o IMC, que é reconhecido como padrão internacional para avaliar o grau de sobrepeso e obesidade. De acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, um IMC acima de 25 já indica sobrepeso. E quando o IMC é acima de 30, é considerado obesidade. De São Paulo, Bruna de Giaimo.